Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Aumentar o comércio entre Brasil e Espanha. Esse é o foco da visita do presidente do governo da Espanha, Mariano Orahoy, ao Brasil. Ele foi recebido hoje pelo presidente Michel Temer aqui em Brasília. Nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que traz as informações ao vivo para a gente lá do Palácio do Planalto. Olá, Luana. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Pois é, essa foi a primeira visita de um chefe de governo espanhol ao Brasil em nove anos. Mariano Orahoy foi recebido aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. Houve uma cerimônia oficial com honras militares. Em seguida, Michel Temer e Mariano Orahoy tiveram uma conversa privada, seguida de uma reunião em que participaram ministros e empresários do Brasil e da Espanha. Entre os assuntos que foram tratados estava a relação bilateral e as negociações para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Após as reuniões, teve uma cerimônia de assinatura de atos. Brasil e Espanha assinaram acordos para a cooperação nas áreas de comércio, recursos hídricos e entre as escolas diplomáticas dos dois países. A Espanha é o segundo maior investidor no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. Só nos primeiros três meses deste ano, a Espanha injetou mais de 800 milhões de dólares na economia brasileira. Em 2016, as trocas comerciais chegaram a 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Em declaração à imprensa, o presidente Michel Temer destacou que a Espanha superou a crise por meio de reformas, caminho que o governo brasileiro está seguindo para fazer o Brasil voltar a crescer. Já o chefe de governo espanhol, Mariano Orahoy, disse que apoia as reformas no Brasil e afirmou que haverá recompensas caso essas matérias sejam aprovadas. Vamos ver um trechinho das declarações à imprensa. A Espanha e o Brasil viveram e vivem momentos semelhantes. Ouvi até de sua excelência o seu relato, referentemente às grandes reformas que foram feitas na Espanha. No momento em que a Espanha enfrentava problemas seríssimos na sua economia, no seu ajuste de contas, no tocante ao emprego, hoje, dizia eu ao presidente de governo, que nós estamos fazendo uma modernização da legislação trabalhista, estamos fazendo uma reformulação da Previdência Social, questões que foram tratadas ao longo do tempo na Espanha, mas de maneira até mais ou menos recente. E o presidente Orahoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas, evidentemente, no combate ao desemprego. Depois dos compromissos em Brasília, o presidente de governo da Espanha, Mariano Orahoy, segue para São Paulo, onde vai participar de um fórum sobre Brasil e Espanha. E essa aproximação econômica entre Brasil e Espanha também se reflete no interesse dos brasileiros pela língua espanhola. Hoje, o Brasil é o país com o maior número de unidades do Instituto Cervantes, a instituição oficial do governo espanhol para o ensino e difusão da cultura hispânica. Os motivos para aprender espanhol são muitos. Procurei o Cervantes por uma questão, primeiro, de empregabilidade, porque a minha área, a área de administração pública, tem muita produção acadêmica textual em espanhol e eu pensei que, porventura, no futuro, se eu precisasse ou tivesse alguma oportunidade aqui na América Latina ou até mesmo na Europa, se eu não soubesse espanhol, eu poderia ter problemas. Comecei como interesse para conseguir falar uma língua que é tão falada aqui na América Latina, que é o espanhol, e também porque eu penso em fazer um mestrado fora, talvez em Barcelona, já fui a Barcelona, gostei muito. Ralf e Isaac são alunos do Instituto Cervantes, instituição oficial do governo espanhol para o ensino da língua e difusão da cultura espanhola pelo mundo. Os centros do Instituto Cervantes estão em quatro continentes. O Brasil é o país com o maior número de unidades. Além deste aqui, em Brasília, são sete centros em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. São cerca de 8 mil alunos por ano que aprendem a língua e conhecem a cultura da Espanha. O espanhol abre portas. E também porque o Brasil precisa do espanhol, precisa de ter uma língua, de falar uma língua que é presente em mais de 20 países que estão aqui ao redor. Esse interesse pela língua cresce junto com a ida de brasileiros para a Espanha, especialmente a partir da década de 1990. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, pelo menos 80 mil cidadãos brasileiros vivem lá, ficando atrás apenas dos imigrantes portugueses. E a procura pelos cursos de espanhol deve ser ainda maior nos próximos anos. Nós organizamos exposições de pintura, fotografia, também organizamos festivais, ciclos de cinema. A cultura tem muitos, muitos âmbitos que se pode trabalhar para intensificar a relação entre os dois países. O quinto presídio federal do Brasil deve ficar pronto ainda este ano. 75% das obras já foram concluídas. Hoje, o ministro da Justiça foi conferir o andamento do projeto. O presídio de segurança máxima que está em construção em Brasília terá 12 mil metros quadrados de área construída e capacidade para 208 detentos. A obra, que faz parte do sistema penitenciário federal, cumpre determinações da lei de execução penal. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça vistoriou as futuras instalações. Nós somos, de alguma forma, uma parte muito singela da segurança pública. A segurança pública, essencialmente, é de competência dos estados. Os estados gastam em torno de 100 bilhões de reais por ano nos seus orçamentos. Tudo isso direcionado à segurança pública. E nós temos uma pequena parte, que eu diria, em torno de 10% disso que nos cabe. Esse será o quinto presídio federal construído no país para abrigar presos de alta periculosidade. A inauguração está prevista para o final de setembro deste ano. A penitenciária terá equipamentos de segurança de última geração, salas de monitoramento e inteligência, departamentos jurídico e de saúde. O investimento total é de 45 milhões de reais. Essa unidade é exatamente igual às outras quatro, de Catanduvas, Porto Velho, Campo Grande e Mossoró. E todo o complexo de assistencial, envolvendo assistência jurídica, visita virtual, assistência médica, odontológica, psicológica, enfim, todo tipo de assistência que se faz necessária para manter esse sistema. O governo federal também planeja construir mais cinco penitenciárias como essa. Os locais ainda vão ser definidos. A perspectiva do Plano Nacional de Segurança é que nós tenhamos mais 25 mil vagas, o que também não significa muita coisa, mas evidentemente desafoga. E temos outros mecanismos que estão sendo utilizados para que nós tenhamos uma demanda reduzida. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às cinco da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.